Agora você imagina o quanto a gente demorou para chegar em tantas conclusões, o quanto a gente trabalhou em cima para ter resultados, o quanto vem sendo feito desde o ano passado para esse ano de informações que a gente vem buscando para trazer a saúde deles para cima, sabe? E dentro disso, pessoal, a gente está tentando agora pensar, concordam com a gente, essa quantidade de tempo, utilizando zero cal, quantas gotas é recomendado pelos médicos? Na verdade, acho que os médicos nem se recomendam o zero cal, eles recomendam o estévia, não o adoçante, o estévia, no caso. Pensa, quanto tempo ela vem fazendo isso? E ela até confirmou uma informação que foi bem legal, que ela mesma falou lá no pronto-socorro. Quando eu tomo estévia, eu vomito, me dá ânsia de voo, enjoo, porque ela enche de estévia o copo dela. Então é normal isso, né, cara? Ela mesma confirmou a informação.